Olá, meu nome é Carolina Martins, sou doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense e estou aqui com a apresentação no Maranhão, o Buma Meu Boi e a Brincadeira Afro-Indígena, que é uma comunicação realizada em parceria com a rede de historiadoras e historiadores negros, com o portal Gale 10 e o acervo Coutini. Eu estou aqui numa sala, atrás de mim tem uma parede branca com uma tela, com uma pintura, eu estou usando uma roupa branca, uma blusa branca, tenho um colar azul de miçangas, tenho os cabelos pretos, ondulados e curtos, sou uma mulher branca e eu gostaria de falar aqui da minha pesquisa sobre o Buma Meu Boi do Maranhão, que é uma pesquisa que eu venho realizando desde a minha graduação. Eu sou do Maranhão, Maranhão é um estado brasileiro que está localizado entre o Nordeste e a Amazônia, está dentro da Amazônia Legal, e no Maranhão uma das principais manifestações culturais é o Buma Meu Boi. Então a gente tem o registro sobre a manifestação aqui em São Luís, porque eu trabalhei mais especificamente com São Luís, com as brincadeiras que aconteciam em São Luís, dentre essas brincadeiras eu dei um enfoque maior no Buma Meu Boi. Então a gente tem registro do Buma Meu Boi aqui em São Luís desde o ano de 1828. E o que é o Buma Meu Boi? Bom, existe a brincadeira do Buma Meu Boi em diversos locais do país, só que no Maranhão essa manifestação ganha uma dimensão especial, né? Por conta da popularidade da brincadeira, já que todos os anos ela acontece no mês de junho, mobiliza centenas, milhares de pessoas, não só em São Luís, mas em outras regiões do Estado. E aqui também o Buma Meu Boi recebeu o título em 2011 de Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo IPHAN, e em 2019 recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Esses títulos foram dados em reconhecimento à importância que tem essa manifestação aqui em São Luís. Então na graduação eu trabalhei com a trajetória de um cantador de Buma Meu Boi, que é o mestre Cochinho, o cantador é aquela pessoa, o homem, a pessoa que canta, que puxa as toadas nos cordões. E no mestrado eu trabalhei com um grupo de Buma Meu Boi específico, que é o Boi de Pindaré. O que é o Boi de Pindaré? O Boi de Pindaré é um grupo que foi formado em São Luís, em 1960, por um grupo de estivadores que migraram da região da Baixada Maranhense para a capital no pós-abolição. Resumindo, o que é o Boi? É uma brincadeira, uma manifestação que ocorre em torno de um alto mítico, que conta a história de um casal de negros, que é o pai Francisco e a mãe Catirina, e eles viviam numa fazenda mítica, não tem como a gente definir quando foi, é um mito. Então Catirina, ela estava grávida e um dia ela desejou comer a língua do boi mais querido do dono da fazenda. E esse dono da fazenda, geralmente, nesse alto, ele é representado por um homem branco. Então, para atender a vontade da sua esposa, o pai Francisco mata o boi, e a partir de então ele passa a sofrer desventuras, até o momento em que um pajé se apresenta, e ele consegue ressuscitar o animal. É importante destacar que esse é o alto que foi cristalizado pelos folcloristas, pelos intelectuais que se dedicaram a estudar as manifestações culturais brasileiras, mas quando a gente se aprofunda na diversidade do que é o mameu boi, nessa complexidade que é a manifestação, a gente observa que essa história pode apresentar diversas modificações e adaptações, conforme o modo como cada grupo se apropria dessa narrativa para organizar, para realizar a manifestação. Esse alto não é encenado, ele existe porque ele vai orientar os personagens que vão aparecer no cordão do boi, mas os grupos não encenam esse alto. Então, como eu falei, ele pode apresentar diversas modificações e diversas narrativas. Aqui no Maranhão, eu falei que no Brasil existem diversas bumbas, mas no Maranhão, uma das peculiaridades é que existem diferentes estilos de bumbas no boi, que foram chamados de sotaques. Então, aqui em São Luís, por exemplo, se costuma dizer que existem cinco sotaques de bumbas no boi, ou seja, cinco estilos de bumbas no boi diferentes, e cada estilo se diferencia um do outro pelo ritmo, pela indumentária, utilizada pelos brincantes, pelos instrumentos musicais, pela relação que cada um desses sotaques estabelece com o sagrado, eu vou já tratar dessa questão do sagrado. Então, em São Luís existem cinco estilos de bumbas no boi, cinco sotaques, e aí eles são nomeados pelo local de origem, ou então pelo instrumento mais marcante. Então, a gente tem sotaque de orquestra, sotaque de matraca, sotaque de zizabumba, sotaque de costa de mão, sotaque da baixada, que é o boi de pindaré, que eu vou falar também um pouquinho dele. Mas aí, quando a gente sai de São Luís, São Luís é uma ilha, então quando a gente sai da ilha em direção ao continente, a gente vai conhecer uma outra diversidade de ritmos que não se encaixam nessa classificação que foi estabelecida pelos intelectuais, pelos folcloristas no século XX. Por que existem esses diferentes estilos de bumbas no boi em São Luís? Porque no pós-abolição, com a migração de pessoas de diferentes regiões do Maranhão para a capital, cada uma dessas pessoas foi trazendo aí na sua bagagem os seus costumes, os seus modos de fazer, e dentre esses modos de fazer, trouxeram também o seu modo de fazer o bumbas no boi da sua região. Então, por isso que aqui em São Luís aconteceu um grande encontro, sendo que em São Luís já existia a boi desde o século XIX, como eu falei, a gente tem registro desde 1828, então já existia um jeito de fazer boi em São Luís e no pós-abolição, com a chegada das pessoas de diferentes regiões do Estado na capital, ocorre esse grande encontro e essas diferenças começam a aparecer. Então, essa é uma peculiaridade do bumbas no boi do Maranhão muito interessante. Em todos esses estilos, em todos esses sotaques, a gente observa a predominância de personagens que remetem aos povos indígenas, com destaque para os personagens denominados de caboclos de pena ou caboclos reais, índios e índias, como eles se autodenominam. Então, os grupos de bumbas no boi, eles têm a sua tribo de índios e a tribo de índias. Então, além disso, também é importante destacar a forte presença de homens e mulheres negras que organizam e participam de forma efetiva dos grupos, principalmente dos grupos denominados de sotaque da abaixada e sotaque de zabumba. Então, em São Luís, a gente observa grande parte dos grupos, homens e mulheres, em sua maioria negros, utilizando roupas ou indumentárias de índios. Eles chamam índios, não é indígena, é índios, mas que remetem aos povos indígenas. Então, com relação ao sagrado que eu mencionei, também é importante destacar a relação desses grupos com as entidades espirituais, denominadas de voduns, da mina, do tambor de mina e de encantados. Então, aqui no Maranhão, a gente tem uma encantaria, que é formada por essas entidades espirituais que se manifestam nos terreiros de matriz africana e ou afro-indígena, como o tambor de mina, como o tereco, como a pajalança. Ao mesmo tempo que há essa relação com esse sagrado, com as religiões de matriz africana, afro-indígena, esses grupos também mantêm uma forte relação com os santos católicos, como São João, São Pedro e São Marçal. Então, todos os anos, os brincantes, os membros dos grupos, muitos fazem promessas que são pagas no ciclo junino, que acontece, obviamente, no mês de junho. Muitos grupos surgiram, muitos grupos de Puma Meu Boi surgiram também como pagamento de promessas aos santos católicos, São João, São Pedro ou São Marçal. Ou então, como promessa, a um encantado. Então, a gente observa como o Puma Meu Boi tem uma dimensão sagrada que é muito importante da gente compreender, até para a gente entender a complexidade do fenômeno que é o boi. Bom, aqui no Maranhão, oficialmente, existem, mais ou menos, em média, entre 300 ou 400 grupos cadastrados nos órgãos públicos de cultura. Mas eu acredito que essa quantidade deva ser bem maior, porque muitos grupos ainda não foram registrados, ou são grupos muito pequenos, que acontecem ali um ano ou outro, depois não acontecem mais. Muitos grupos são ligados a terreiros, então são bois de encantado. Então, esses grupos não são cadastrados nos órgãos de cultura. Então, essas informações apontam para a gente a magnitude e a grandeza dessa complexa manifestação no Maranhão, hoje. Porque são centenas de grupos, são centenas de pessoas ali que se movimentam ao redor dos bois. Então, como eu falei, a gente encontra registros da manifestação aqui em São Luís, desde 1928, e ao longo do século XIX, a partir das fontes de polícia e dos jornais, a gente observa que o boi foi objeto de intenso controle por parte das autoridades, sobretudo pelo fato dele ser realizado pela população negra. Então, a gente observa nos jornais, ao longo do século XIX, primeira metade do século XX, a relação feita constantemente da imprensa com a imagem dos grupos de bumameu boi como um lugar da barbárie, da selvageria e da vadiagem, e uma exigência constante das autoridades para que elas fizessem, sumissem com o boi, para que ocorresse a eliminação completa do fogueiro, para que o boi não andasse mais pelas ruas de São Luís. Afinal de contas, São Luís, ao longo do século XIX, construiu-se a imagem da cidade como a Atenas brasileira. Então, seria um símbolo da civilidade, onde deveriam ser preservados os costumes brancos, europeus. Então, seria inadmissível São Luís, uma cidade como São Luís, com essas qualidades, admitir a presença de um folguedo tão selvagem, tão bárbaro. Então, a gente observa aí a imprensa, ao longo do XIX, tentando colocar os bois nesse lugar da marginalidade. Ao mesmo tempo, é interessante a gente observar essa questão da imprensa, porque enquanto os jornalistas, e havia muitos moradores que mandavam notícias para os jornais, pedindo para publicar as reclamações, que absurdo, o boi, brincou a noite toda na minha rua, não consegui dormir, as reclamações são mais ou menos nesse sentido, os boieiros, as pessoas que faziam os bois, se utilizavam da mesma imprensa para apresentar uma imagem positiva de si. Então, os donos, os responsáveis pelos cordões, publicavam nos jornais convites para que a população de São Luís assistisse às apresentações, convites para que a população de São Luís assistisse aos rituais de morte dos bois, e aí, nesses convites, uma preocupação de apresentar os locais onde os bois iam brincar, como os locais de ordem, os locais organizados. Então, a gente observa esse jogo na imprensa. Na minha segunda pesquisa, já que a primeira foi na graduação, sobre a trajetória do mestre Coxinho, que era um cantador importante aqui do Boi de Pindaré, então, no mestrado que eu realizei na Universidade Federal Fluminense, sob orientação da professora Marta Abreu, entre os anos de 2013 e 2015, eu procurei analisar a trajetória dos brincantes, do grupo de Bumeu Boi, que eu já citei, conhecido como Boi de Pindaré. Então, o Boi de Pindaré foi formado em 1960, na cidade de São Luís, por migrantes da região da Baixada Maranhense, que, em sua grande maioria, chegou à capital entre os anos 20 e 30, em busca de melhores oportunidades, de emprego, já que São Luís tinha um porto importante, muitas dessas pessoas vieram para cá para trabalhar no porto, como investigadores, como carregadores. Também tinha uma cena, existiam fábricas aqui na capital, então, muitos trabalharam também como operários. Então, dessas pessoas que chegaram a São Luís nesse período, destacou-se o senhor João Câncer dos Santos, que tem a imagem dele, que era um homem negro, natural, da cidade de Pindaré-Mirim, que chegou a São Luís, mais ou menos, entre os anos 30, 40. Então, assim como grande parte das pessoas que chegavam a São Luís, nesse período em busca de trabalho, o João Câncer dos Santos exerceu o ofício de estivador, e teve um papel fundamental, tanto na organização dos grupos de Buma Meu Boi, quanto na mobilização dos trabalhadores, nos sindicatos, das categorias dos trabalhadores do porto. Então, segundo as fontes orais, segundo as entrevistas que eu realizei na época do mestrado, ficou evidente uma preocupação de João Câncer em levar os companheiros, não só para fazer o Buma Meu Boi, não só para participar do cordão de boi, mas também para se filiarem nos sindicatos. No caso, ele fazia parte do sindicato dos estivadores terrestres, então, eles carregavam as mercadorias, os armazéns para o porto e vice-versa. Então, o João Câncer dos Santos, em 1960, ele funda o Boi de Pindaré, que se consolidou nos seus primeiros anos como um grupo de Buma Meu Boi, formado quase que exclusivamente por estivadores. Mas antes de João Câncer participar do Boi de Pindaré, ele fazia parte do Boi de Viana, que foi um grupo anterior ao Boi de Pindaré, e que fazia esse papel de agregar também essas pessoas que chegavam da Baixada na capital. O que o João Câncer vai fazer quando ele funda o Boi de Pindaré é mudar o estilo do Boi. Então, ele muda os instrumentos, ele muda as indumentárias dos índios. Então, os meus interlocutores me diziam que o João Câncer fundou um novo estilo de Buma Meu Boi em São Luís. A partir da referência dos Bois da Baixada, que era a região que ele vinha, mas ele chegou aqui, ele montou o novo estilo de Buma Meu Boi. Então, daí a importância histórica do Boi de Pindaré e do mestre João Câncer dos Santos, que faleceu em 1977. Então, depois do João Câncer, vieram outros mestres, assumiu o Boi de Pindaré, e hoje o Boi de Pindaré é liderado pela dona Benedita Arouxa, que é presidente do Boi há 20 anos. Então, essa foi a pesquisa que eu fiz no mestrado. E aí, já no âmbito do doutorado, eu passei a me aprofundar nos grupos de Buma Meu Boi que existiam em São Luís entre o final do século XIX e início do XX. E aí, a partir da pesquisa, eu fui notando que essas relações alcançavam também outras categorias de trabalhadores, essas relações entre o mundo do trabalho e o universo dos Bumbas. Nessa pesquisa do doutorado, que eu realizei entre 2016 e 2020, também no Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, sobre a orientação da professora Marta Abreu, com a orientação do professor Machias Assunção, da Universidade de Essex, eu utilizei como principais fontes os pedidos de licença e requerimentos destinados ao chefe de polícia do Maranhão. Então, desde o ano de 1076, aqui em São Luís, não só em São Luís, como em diversas outras províncias, outras cidades, as pessoas que desejavam realizar algum tipo de festividade, algum tipo de divertimento, eram obrigadas a encaminhar ao órgão denominado chefatura de polícia, um pedido ou requerimento, no qual, nesse pedido, nesse requerimento, deveria constar o tipo de festa que a pessoa ia realizar, as motivações, por que ela ia realizar aquela festividade, o nome do responsável pela festividade e o endereço onde a festa iria acontecer. Então, após o envio do requerimento, eu, Carolina Martins, desejo, só um exemplo, realizar um brinquedo de Guma Meu Boi em louvor a São João e a São Pedro, a minha brincadeira vai circular na Rua da Palma, na Rua do Egito, na Rampa do Palácio, e aí sempre tinha, assim, nos pedidos, né, uma garantia de que a pessoa que estava requerendo, que estava pedindo a licença, faria de tudo para que a brincadeira ocorresse na maior ordem possível, né, então, como se fosse um reforço ali para que a autorização do chefe de polícia se efetivasse, né, então, após esse trâmite, o chefe de polícia podia ou não autorizar a realização do evento. Eu consegui analisar, no âmbito do doutorado, 1.248 requerimentos e licenças, né, porque tem o requerimento, que é o pedido, e o chefe de polícia, quando ele autorizava, ele dava para aquela pessoa uma licença. Então, eu consegui analisar requerimentos e licenças, dentro de requerimentos e licenças, 1.248 documentos, referentes a diversas manifestações culturais, né, não só o Bumambeu Boi, mas festa do Divino Espírito Santo, tambor de crioula, festa de carnaval, baile, várias, né, assim, São Luís era, e ainda é, até hoje, uma cidade bastante festiva. Mas, dessa diversidade, na tese, eu foquei nos bois, principalmente nos bois, mas eu também trabalhei com os pedidos para a festa do Divino, porque eu me surpreendi com a quantidade de pedidos que tinha, né, na documentação, e também as festas de tambor, porque hoje, muitos grupos de tambor de crioula estão atrelados aos bois, né, por exemplo, o boi de Pindaré, tem o boi de Pindaré, mas no boi de Pindaré existe o tambor de crioula Pindarézinho de Fátima, que são os mesmos brincantes, né. Então, eu foquei nessas três manifestações, mas eu dei, né, uma ênfase maior ao Bameu Boi. A partir desse trabalho, né, eu montei vários mapas, né, que estão no artigo, porque eu fui retirando os endereços, né, que eram colocados onde essas festas iam acontecer, então, no caso dos bois, eu observei que, pegando o mapa da ilha de São Luís, né, a gente observa que existia, e os bois, eles eram realizados na ilha toda, no perímetro urbano, né, mas também fora do perímetro urbano, né, porque fora do perímetro urbano, né, era um espaço que era denominado de interior, né, então, os bois eram realizados tanto no perímetro urbano quanto nesse interior, né, que apresentava características mais rurais. A partir, né, desse trabalho aí de localizar nos mapas esses endereços, né, e também tem um outro mapa que eu fiz que mostra o perímetro urbano, né, e os locais onde essas festas aconteciam. Eu fui perceber, eu consegui construir uma geografia festiva para São Luís e algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro é que muitos pedidos, uma quantidade significativa de pedidos, né, partiam de localidades próximas às fábricas. Então, só para contextualizar, no final do século XIX, início do XX, São Luís passou por um boom abril, né, tanto que um intelectual local, ele disse que São Luís era a Manchester do Norte. Então, para a gente observar, assim, como que essa questão das fábricas foi importante, né, e inclusive influenciou muito no cotidiano da cidade. Então, muitos pedidos de licença para essas festividades partiam das localidades próximas a essas fábricas. Esse foi um ponto, né, interessante, e um outro foi que eu consegui fazer um entrecruzamento das fontes de jornal com os pedidos de licença, então eu fui retirando o nome dos requerentes, né, para ver se eu consegui encontrar essas pessoas em outros espaços, né, em outros espaços de estabilidade dos trabalhadores de São Luís. E encontrei, né, alguns fazendo parte de irmandades católicas, fazendo parte de associações de trabalhadores, fazendo parte, inclusive, inclusive fazendo convites para que as pessoas assistissem a morte do seu boi, do seu grupo, na Casa das Minas, né, que é considerada a primeira casa de tambor de mina do Brasil, fundada por na Gotimé. Então, só para a gente observar como que os boieiros, né, as pessoas que realizavam o que faziam os cordões de boi em São Luís, eles estavam também circulando em outros espaços, né, de sociabilidade, né, não só nos bois, mas também nas irmandades, né, nas organizações de trabalhadores, enfim, e também nos terreiros. E aí, já entrando no artigo, né, que eu apresentei, um outro ponto que me chamou muita atenção na pesquisa e que também foi o desdobramento dessa análise que eu fiz a partir dessa geografia festiva, é acerca da presença indígena no Bumameu Boi, tá? Então, para além da presença somente negra nos grupos, né, os dados levantados apresentam uma configuração mais heterogênea para o Bumameu Boi. Então, a análise dos pedidos de licença para a construção da geografia festiva mostrou que muitos desses pedidos também partiam das localidades do interior da ilha de São Luís, né, locais que no passado foram espaços habitados pelos indígenas, né, que, vamos lembrar que São Luís ao longo da colonização apresentava uma população indígena muito grande, né, muito alta, e essa população, né, no século XIX foi classificada como caboclos, tanto nos censos de 1872 e 1890, tá? Então, conforme a gente segue, foi seguindo, né, as indicações das fontes históricas, a gente foi observando que na primeira metade do século XIX ainda havia indícios desses povoamentos indígenas na ilha de São Luís, tá? Então, assim, eu não consegui encontrar fontes que comprovem, né, que os descendentes dos indígenas que habitavam a ilha seriam os festeiros que décadas depois se dirigiam às autoridades através dos requerimentos, né, com a intenção de festejar. Mas essa suposição é importante para a gente problematizar outras, né, outras questões, tá? Então, assim, a parte das informações dos censos é provável que esse interior da ilha, né, fosse formado por uma população mais heterogênea, com a presença de uma população negra marcante, mas também, né, dos descendentes dos indígenas que eram chamados no período de caboclos e também de um contingente de brancos, tá? Então, assim, é preciso, né, investigar essa presença indígena na manifestação para além somente da existência de personagens que remetem aos povos indígenas, né, no cordão, porque essa é uma memória que está ali sendo acionada, né, é uma memória dos povos indígenas, né, é uma memória de um encontro que aconteceu, né, no passado. A questão é que eu acho que a gente deve começar a pensar, problematizar, é qual é o sentido dessa presença indígena no cordão, né, e eu acredito que é preciso a gente considerar essa questão para além da ideia de que aquilo é uma simples representação de um personagem, né, acho que tem algo mais profundo aí, né, acho que é uma, é uma, como eu acabei de mencionar, é uma, é o acionamento de uma memória de um encontro. Uma outra coisa também que é importante, né, que é preciso compreender, é qual é o sentido da manifestação do boi estar presente em festividades realizadas em determinadas aldeias indígenas no presente, tá? Aí já entra na pesquisa que eu tenho feito agora, né, que, numa pesquisa documental, é, que vem indicando a realização do bumameu boi, né, entre, por exemplo, os Tembé, na região do Curupi, que é uma região que fica na divisa do Pará e do Maranhão, e nas aldeias, na aldeia de Nacapó. E também nos anos 30, né, a gente tem registro, já nos anos 30, da realização do bumameu boi em uma aldeia guajajara, né, que foi registrada pelo Silvio Frois, né, e até hoje, né, alguns indígenas guajajara também contratam a boiada para brincar na aldeia, então, isso é muito interessante, né, a gente pensar qual o sentido do bumameu boi também para os povos indígenas que buscam, né, que contratam boiadas para brincar nos seus territórios, né, e no caso dos Tembé, que fazem a boiada. Atualmente, eu tenho me dedicado a pensar essa região, né, do grupi, né, então, é interessante também como que, nas aldeias indígenas, né, que eu mencionei, mas também nas comunidades quilombolas que se autodenominam como comunidades, eles não usam a expressão afroindígena, né, mas negro índio, como, por exemplo, o quilombo Caramiranga, quilombo Bela Aurora, o quilombo Itamuari, o Camiranga, por exemplo, foi uma comunidade registrada por Darcy Ribeiro, né, quando ele fazia parte ali do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, nos anos 40, tá, então, essas comunidades que eu mencionei, Itamuari, Bela Aurora, Camiranga, que são comunidades quilombolas, mas elas têm uma interação muito forte, né, com as aldeias indígenas ali, que se localizam nos arredores, como eu mencionei, né, Itamuari, por exemplo, as pessoas se auto-identificam como negro índio, né, então, essas comunidades costumam festejar o Buma Melboi nos dias 24 de junho e no dia 22 de julho, que é o dia dedicado a Santana, então, hoje, tem os colegas do grupo de estudos interdisciplina Pará e Maranhão, da UFPA de Bragança, que se dedicam a estudar, né, e a pesquisar essas comunidades, e assim como tem vários estudantes dessas comunidades que estudam no campo de Bragança, né, e trazem também, né, essas informações, esses dados e essas reflexões. Então, bom, tendo em vista, né, tudo isso que eu falei, né, eu venho me baseando no pressuposto de que a Amazônia, e aí, né, onde se insere também o Maranhão, se configura enquanto um espaço de interações das tradições afroindígenas, sem, contudo, anular as diferenças entre quilombolas e indígenas. Então, a partir desse panorama, eu venho buscando analisar o Mameu Boi enquanto um canal de expressão política e de agenciamento de negros e indígenas e de seus descendentes, tá, tendo por base o levantamento documental e bibliográfico referente à região da fronteira do Pará com o Maranhão. Bom, acho que eu consegui resumir mais ou menos a pesquisa, né, o que eu já fiz, né, e o que eu tenho feito agora, e é isso, gente. Obrigada. Música A CIDADE NO BRASIL